Polícia! 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 Manda a cabeça, manda a cabeça, manda a cabeça. No início da manhã de hoje, dia 6 de julho, a Polícia Civil do Distrito Federal, através da 19ª DP, efetou a prisão de um indivíduo de 19 anos em virtude de mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário em razão da prática do crime de roubo circunstanciado por este autor. No último dia 9 de março, este indivíduo, juntamente com dois comparsas ainda não identificados, subtraíram em uma residência situada na QNP 29 aqui em Ceilândia, uma televisão 29 polegadas, uma bicicleta, R$ 250 de dinheiro e um automóvel. Durante essa empreitada criminosa, os três laratos utilizaram uma arma de fogo para praticar o crime. Durante o cumprimento do mandado de prisão e do mandado de busca e apreensão na data de hoje, ainda foi encontrado um aparelho de telefone celular produto de roubo com este indivíduo, motivo pelo qual ele também foi autuado em flagrante delito pelo crime de receptação. Ele foi encaminhado para a carceragem da Polícia Civil, aonde aguardará a audiência de custódia, ficando à disposição do Poder Judiciário.